E aí Jordânia, tudo bem querida? Prazer em receber você, primeira vez que você vem, não é? Isso, prazer é meu, obrigada por me receber. Obrigada, você é tão novinha, já tá craque na cozinha. É, eu gosto bastante. Que bom, fazer o que gosta é um privilégio, né? É verdade. E esse Prime Rib aí, é uma costela? Então, ele é uma mistura da costela com o lombo. Ah, que delícia. É uma parte do porco que pega a costela com o lombo. Pega um pedaço de cada um. Isso. Que joia. E o Bruno tava mostrando ali, e você trouxe um purê, né, pra acompanhar, de abóbora. Isso. E é facinho de fazer? Porque às vezes as pessoas têm medo de... Só vou por aqui pra gente mostrar melhor. Medo de fazer carne de porco, acha que é muito seca, ou acha que é muito gorda. Não, é bem simples, na verdade. É só dar uma selada nela mesmo, antes, e aí temperar com sal e pimenta e levar no forno. Ela fica bem suculenta, não fica seca. Tá, então ela você não vai fazer aqui, você já trouxe pronta. A gente vai só finalizar. Eu selei ela, né, primeiro. É só esquentar uma frigideira com azeite. E antes a gente tempera... Bem quente. A frigideira, dois minutinhos de cada lado. E pronto. E já tá pronto. E já encontra assim, prontinho, o nosso ovo. Só pedir como que faz? Isso. É, já vem o corte, né, a gente só dá uma limpada no osso mesmo, mas o corte já vem individual. Ah, que joia. Muito bom. Então vamos lá. Então aqui pra começar a gente vai colocar a carne no forno, né, pra dar uma finalizada e vamos fazer o purê. Tá, vamos lá. E o forno vai ser quanto tempo, Jordânia? Pode ser, assim, ao total meia hora no forno, mas como a gente já deu uma adiantada, aí a gente vai deixar menos tempo aqui. Tá. Só uns cinco minutos já vai chegar. Isso. E é o forno o quê? Pré-aquecido, 180 graus? Isso. Ah, isso mesmo. O forno mais brando, né? Não precisa ser... Isso. E aí pro purê, a gente vai colocar, usar o coco, né? Aqui os ingredientes. É um leite de coco que eu fiz do próprio coco mesmo. Que delícia. E a abóbora e um pouco de creme de leite. Nossa, como é que você fez? Você bateu o coco e depois... Isso, bate o coco com a água do coco. E aí se torna o leite, né? E a gente usa pra fazer dar mais sabor do que o... Ó, que delícia. Imagina, gente. Super natural, né? É. Bom demais. Aqui o leite de coco. A gente coloca um pouco de creme de leite também. Uhum. Esse creme de leite é fresco? Isso. Porque a gente vai levar o fogo depois. Depois o fogo, né? É. E é muito mais gostoso também. Verdade. E um pouco de abóbora. A abóbora já cozinhou, né? Isso. Você cozinhou sem sal, sem... É, sem tempero. Tá. Só mesmo cozida. Depois a gente acerta o tempero. Delícia, gente. Tô imaginando como é que vai ficar bom isso. Abóbora com coco. Tem doce de abóbora com coco, né? Tem, é. A abóbora com coco combina mesmo, mas eu nunca tinha visto assim juntinho com a água de coco. E tem um coco aqui também que você vai... Isso. Bater depois junto? Não, o coco a gente acrescenta na hora de ir ao fogo mesmo. Ah, que delícia. Bom, eu sou suspeita porque tudo falou que tem coco. É comigo mesmo. É coco amigo mesmo. Então aqui, gente... Vai bater? Enquanto você bate, Jordânia, eu vou deixar o pessoal anotar os ingredientes do purê. Vamos lá, pessoal? Vamos lá, pessoal. E aí, já estamos no ar de volta. Tô curiosa por esse sabor desse purê, viu, Jordânia? Então, aí a gente coloca aqui, a gente aquece a panela, né? Colocar um pouco de manteiga. Manteiga também, de preferência, sem sal, né? Porque aí você interfere e depois ajusta o sal no final. Isso. Aí a gente coloca o sal bem ao gosto mesmo. E a gente pode colocar aqui a mistura do purê. Bom, quem não quiser, não tiver tempo de fazer o leite do coco mesmo, pode pôr a garrafinha, né? Pode. E essa é a garrafinha. Pode, pode sim. Tá. E essa é a abóbora moranga. Isso. Abóbora moranga. Beleza. Gente, olha só, é prático, porque você, enquanto a carne tá no forno, né? Você vai fazendo o purê, termina tudo junto. É, bem pronta. Tá pronta, delícia. É. Bom demais. Aí aqui agora a gente já pode acrescentar o coco, né? Uhum. Coco fresco, né? Isso. Ralo em ralo grosso. Isso. Ó, que delícia. Esse purê pode acompanhar outro tipo de carne, Jordânia? Ele combina bem com as carnes de porco, né? Uma costelinha, um lombo, né? E também carne de frango. Hum, que delícia. De frango, alguma coisa assim, combina também. Bom demais. Aí a gente pode agora temperar, né? Pra acertar mesmo o sal. Salsiccio. Isso. Claro, né, gente? Tem gente que fala assim, ah, eu não gosto de coco. Não precisa colocar o coco. Faz com leite de coco, com abóbora, né? E a pessoa também pode... Aqui a gente dá sugestões, aliás. Lógico que se você seguir a receita, a risca fica muito mais gostosa sempre, né? Mas eu tenho gente que fala assim, ah, eu não gosto de coco. Mas... Não, é o meu caso. Amo o coco. Então aí é só esperar mesmo ferver pra unir mesmo o sabor dos ingredientes, né? Uhum. Mas é bem simples mesmo. É, verdade. Muito simples, fácil de fazer. E ali, eu ia te perguntar aquela hora, nem preciso, porque eu vi que você não precisou colocar papel alumínio, nada não. É só colocar daquele jeito, né? E aí, como eu já tinha dado uma pré-assada, né? E selado, pra ficar as meia hora no forno, é interessante colocar o papel alumínio. Ah, que aí o cozimento dele vai ser mais uniforme. Ah, joia. Então é bom colocar o papel alumínio e tira um pouquinho antes, na hora de servir, tipo um pouquinho antes de tirar do forno, né? Tira o papel alumínio. Isso. E aí ele dá uma... Hum, muito bom! Estamos com água na boca dessa delícia aqui, gente. Olha só. E aí, a gente vai agora preparar o molho, né? De ervas finas. A gente começa com um pouquinho de água. E aí acrescenta a manteiga. Um pouquinho de água e manteiga. Isso. Muito bom. E aí, quem gosta de salada, pode, né? Fazer uma salada ou só folhas também. É isso. Pra completar aqui o nosso matinho. É verdade. Tem gente que fala, você não como mato. Gente, é tão bom, né? Comer mato. Hoje mesmo que eu comi tanta salada no almoço que eu quase nem comi. Comi, ó, salada de quinoa. Tava uma delícia com um monte de coisa lá. Na salada, ali em casa, tem cenoura, beterraba, alface, pepino. Tudo que tem, a gente vai pondo, né? É, delicioso. Bom demais. Então aí a gente vai colocar umas ervas, né? As ervas que eu coloquei aqui, alecrim, salsinha, tomilho, um pouquinho de chamichurri, pra dar um aroma mesmo gostoso pra cá. Delícia. E elas são frescas ou não? Pode ser fresca e pode ser desidratada também, né? É. Dá mais aroma quando é fresca, né? Delícia. Mas algumas a gente coloca desidratada também, né? Eu coloquei um pouquinho de chamichurri, que dá também aroma e é desidratada. Muito bom. Olha, gente. E a consistência dele é essa aqui mesmo, Jordânia? Ele vai fervendo e engrossa isso. Muito bom. Olha o coco, gente. E o molho também é só dar uma fervidinha, né? Só dar uma fervidinha, né? E aí, pra liberar mesmo o aroma das ervas. E o molho você coloca sobre a carne depois? Tá. Só na hora de servir? É. A gente pode colocar ele quando vai ao prato mesmo. Ah, tá. Então, fazer o seguinte, eu vou voltar lá pra nossa conversa e depois a gente volta pra cá. Eu e meus convidados vamos voltar pra gente provar essa delícia, viu, querida? Tá, Jordânia. Obrigada, desde já. Aprendemos mais uma receita deliciosa. Ah, verdade, verdade. Quando eu tô indo lá pra nossa sala, você anota aí a receita, os ingredientes do molho de ervas e do prime rib. Aprendemos mais uma receita do molho de ervas e do mesmo. Aprendemos mais uma receita do molho de ervas e do mesmo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.